Música Vocês devem estar percebendo que aqui o ambiente está diferente hoje Mas continua sendo o meu home office, que eu trago uma energia a cada quinta-feira Isso quando eu não saio para gravar em outro lugar Mas quando eu faço aqui, eu trago pessoas que vêm dizer o que vieram fazer neste planeta E hoje a nossa entrevista é comovente Eu acabei conhecendo esse projeto no Clube Pinheiros, numa apresentação musical E me encantei E estou tentando essa entrevista já faz meses E hoje finalmente eu consegui que a Manuela Sérvia estivesse aqui conosco Vem aqui e a gente faz essa cena Fala um olho para os internautas e volta para mim Oi, tudo bom? Já avisei que ela não pode olhar para o chão, não pode olhar para o teto Tem que olhar para vocês e para mim, foi isso? Foi Mas como ela dá comunicação, né gente? Ela sabe tudo Já deu até dicas aqui, arrumou tudo Muito bom, sobre o que nós vamos falar primeiro? ONGs, como profissionalizar a gestão Realmente ONGs existem muitas, algumas sérias, outras nem tanto Essa que vocês vão conhecer hoje, vocês vão querer saber mais de perto E até visitar, hein? Pode escrever aí A Manuela Sérvia, essa jovem lindinha aqui Formada em publicidade Trabalha no terceiro setor desde 2017 Com louvor, porque se cada um Fizer um pouquinho, Manuela, o mundo vai ficar melhor Sem dúvida Inicialmente ela trabalhou como analista de projetos na ONG Depois coordenou o primeiro evento do Dia das Boas Ações no Brasil No Parque Biratuera Uau! E hoje ela é gerente de comunicação do LAR Eu vou começar perguntando para a Manuela O que é exatamente LAR? L-A-R É isso? Isso mesmo, Let Oi pessoal O LAR é uma abreviação do LAR da Benção Divina É uma instituição que existe há 68 anos Completados ontem mesmo Os jovens em aniversário, sim Ela existe ali na zona sul de São Paulo Há 15 minutos do aeroporto de Congonhas E é uma história muito linda Que começou com um grupo de mulheres voluntárias Reunindo um sopão, Beth E elas colhiam os alimentos Ofereciam esse sopão Porque na época aquela região Ela era muito vulnerável na alimentação mesmo E o LAR foi acompanhando o desenvolvimento dessa comunidade E hoje o que nós oferecemos para os atendidos São educação, projetos de educação De cultura e de esporte Sempre movidos pela excelência Na entrega que a gente se compromete com todos E o LAR tem um espaço físico próprio? Temos Vocês acolhem quantas crianças? São mais de 500 atendidos Entre crianças de 0 a 4 anos Vocês têm bebê lá também? Temos Temos uma creche A gente é conveniado da Prefeitura de São Paulo Desde a década de 80 Começamos com 30 crianças E hoje são 140 crianças atendidas nesse CEI Tem bastante gente Nossa! E para poder dar conta de tudo isso Qual é o número de colaboradores que estão com vocês? São 70 Ao todo Entre a creche e o projeto E a gestão institucional São 70 colaboradores E conta para nós um pouquinho Como é que é esse projeto Vou contar assim, Beth Nós temos na educação o CEI Que eu contei para vocês É CEI com S ou com C? Centro de Educação Infantil É como se fosse uma creche A gente faz o atendimento das 7 a 5 Com 5 alimentações E todo o acompanhamento do desenvolvimento Na primeira infância dessas crianças Oferecendo um ambiente acolhedor Preparado Alfabetismo Faz tudo de mesmo Alfabetização a gente não faz É no próximo passo São nas EMEIs A gente está vinculado com a Prefeitura A gente se compromete com o currículo da educação Da Prefeitura Então não é Até a idade que a gente atende Não é a alfabetização concreta Mas claro que a descoberta inicial de letras E a educação de base Que é a coisa mais importante Porque não sei se é uma crença ou se é fato Que de 0 a 7 é quando você formata uma criança O exemplo que se pode dar para ela Isso procede, não sei entender Sim, com certeza A primeira infância é muito importante Para o desenvolvimento mesmo Do caráter humano E dos valores Então todo esse carinho e essa atenção Nesse primeiro momento é fundamental E o LAR se compromete muito com isso no SEI Na parte de educação também, Beth No projeto de contraturno escolar Como a gente chama Que fica do outro lado da rua É um outro espaço Mas na mesma rua Nós temos um projeto vinculado pelo FUNCAD A gente trabalha com leis de incentivo Nesse outro espaço E a gente está trabalhando com Língua portuguesa e matemática Que você pode imaginar, Beth Depois desses anos da pandemia A gravidade da defasagem escolar No público de escolas públicas Um vácuo Ficou assim Já existe uma defasagem Natural Pelo próprio currículo e a dedicação Agora ficou bem distante Então a gente tem feito esse trabalho Que são salas menores São salas que conseguem ter um atendimento Mais próximo com os alunos E ele acontece lá no lar Com crianças de 6 a 16 anos A gente tem casos de crianças com 12 anos Com uma deficiência de alfabetização grandíssima Que vão se desenvolvendo dentro do projeto Então é um projeto muito lindo Muito tocante E revigorante mesmo E essa turma que você falou da turma de até 6 anos Essa de 6 a 16 também tem alimentação? Também Também tem alimentação Mas lá a gente atende no contraturno Então essas crianças O que é contraturno? Porque às vezes a gente não pode acompanhar você Explica pra nós aqui Temos as crianças que vão à tarde na escola Então elas iniciam o dia com a gente Elas ficam pelo período da manhã Então elas comem o lanche Almoçam e depois vão pra escola E depois já chega a segunda turma A turma da tarde Onde elas almoçam Depois lancham E vão pras suas casas no final do dia E o que que essas crianças fazem lá? Ou adolescente Porque 16 anos já tem Já tem também Então na área de educação A gente tem esse projeto De português e matemática Vinculado pelo FUNCAD Nós temos também Um projeto de lab maker Que é de cultura maker Que não existe ainda nenhum apoio É só apoio institucional Não é via leis de incentivo ainda Ainda, ó Anotado Ainda, futuramente vai ser Onde a gente trabalha a cultura maker Então eles desenvolvem programação no computador Eles desenvolvem projetos pra serem impressos na impressora 3D Ou naquelas máquinas de corte a laser E é muito legal Porque eles ficam super empolgados em desenvolver Eles desenvolvem pequenos games Assim, é bem voltado pra esse momento tecnológico Que tem que estar vinculado Porque você não tá fora da realidade, né? E eles aprendem também a planejar, sabe? É enxergar o problema A pensar numa solução em conjunto E executar ela Tudo isso com a orientação de uma professora Do começo ao fim E esses professores, eles são remunerados? Sim, sim Porque vocês têm um incentivo? Sim, sim É, porque realmente Às vezes a pessoa quer muito ajudar Mas ela também precisa comer, né? Não, com certeza Todos os nossos colaboradores São contratados A gente tem Sempre recebe também, né? Porque pode ter pessoas se interessando Em serem voluntárias Exatamente A proposta desse programa Sintonia É trazer boa ação E quando essa boa ação é tão boa Tão boa Que a gente quer ajudar Não é isso? É isso mesmo Podem me procurar Eu recebo as ideias e as propostas E a gente encaixa dentro do currículo Mas a gente sempre pede Que os voluntários Tragam uma proposta Do que querem, né? E se dedicar do começo ao fim Então a gente sempre faz Um planejamento mesmo Entende o que poderia ser feito Se a gente tem espaço Para essa demanda de voluntariado E faz o projeto do começo ao fim Temos alguns casos E são sempre muito legais Os projetos de voluntário Que a gente faz Porque, assim A pessoa pode querer ser voluntária E dedicar o seu tempo Tanta gente está por aí Que não tem uma única atividade E não descobriu ainda o seu ikigai Que é a sua razão de ser Estar e fazer nesse plano De repente Se você pode dedicar Nem que seja duas horas por semana Para um projeto assim Isso dá uma razão de viver Com certeza Além do que Imagino que vocês também Vivam de doações Fora o que vocês têm das leis Sim, não Sem dúvida É fundamental Vocês precisam também? Muito, Beth Ou alimentos, né? Sim, alimentos também Mas graças às leis Essas leis permitem As linhas, né? De gastar o dinheiro Dessa lei Que a gente capta Com alimentação Mas existem Como vocês podem imaginar Manutenções a serem feitas Elétrica Ah, queimou Não, queima o computador Queima o sistema De refrigição Estamos numa situação atual, Beth O computador da comunicação do lar Que já é doado Já fizemos uma manutenção nele Reprogramamos Quando a gente recebeu a doação Ele está, assim, pela boa E a gente já está sem Então você aceita também Doação de computador Porque às vezes você troca um celular Você troca uma impressora E aquilo lá fica tomando espaço No seu escritório Sim, se estiver em funcionamento Com certeza vai ter Vai estar Estando em funcionamento Vai ser útil pra gente Pode procurar Além de, por exemplo, coisas de tecnologia Tem alguma outra coisa que vocês aceitam? Móveis? Não, atualmente a gente é parceiro De uma ONG que chama Vocação Então a gente recebe até essas doações E destina pra venda lá Onde a gente recebe uma porcentagem Faz um bazar É, eles têm um bazar muito legal Então a gente recebe, sim As doações E destinamos pra venda deles Assim, a gente recebe uma parte E pode usar nesses casos Que eu estava te contando De ter a necessidade de trocar uma elétrica Precisa detetizar a escola Nossa, eu acho assim Um trabalho tão maravilhoso Quem se propunha isso Que eu imagino assim A história do beija-flor Você conhece? Não Ela pegando fogo na floresta Eu já contei essa história aqui Mas pra quem não ouviu Ela pegando fogo na floresta Todos os animais fugiram Claro, aquele calor, né? As chamas E de repente Um beija-flor vai lá Num riozinho Pega uma água e joga Um macaco Retardatário Olha aquele beija-flor E fala assim Oh, cara O que você está pensando O que você está fazendo? Você acha que com esse biquinho Esses três pinguinhos de água Você vai estar apagando O fogo da floresta? O que o beija-flor responde? Apagar o fogo da floresta Certamente eu não vou conseguir Mas a minha parte Eu estou fazendo Tá certíssimo Não é isso? Eu acho que se a gente tiver Se a gente tiver beija-flores aí Pelo mundo Vocês não são beija-flores Vocês são uma revoada De beija-flores, né? Muito bom Você contou como é que surgiu Esse setor aí Com 16 anos Você dá condições Para esse moço Moça de 16 anos Já ter Uma iniciação Naquilo de carreira Que ele vai seguir Profissionaliza Como é que é? Não, a gente não tem Um projeto específico Para isso, né? Porque eu acho que Exige uma coisa estruturada Mas os projetos Voltados para esses adolescentes Crianças e adolescentes De 6 a 16 anos Não envolvem só a educação Então a gente tem um projeto De cultura E um outro de esporte Dentro da cultura A gente tem oficinas De teatro De dança Musicalização E nossa orquestra Experimental Que você pode Um prazer Chegou a onde é que Eu descobri o lá Exatamente Eu fiquei encantada Porque vocês levaram Numa apresentação No CCR do Clube Pinheiros E estava lotado o teatro E aquelas crianças Cantando Um repertório assim Fabuloso Aquilo lá foi de arrepiar E as próprias crianças Do Clube Pinheiros Que é um clube classe B Classe A Ficou encantada E perceber assim Que como é possível A gente se reunir As pessoas em prol De um bem maior E aquilo lá Ficou tanto na minha cabeça Que aí eu procurei O Carlão É, o Carlão O Carlão O meu filho Juliano Me apresentou Porque o Carlão Parece que está No meio do futebol O Carlão é responsável Junto com o Lar A desenvolver O nosso projeto esportivo Bete Ah, então ele também É um ser Ele é um ser Especial Ah, né O Carlão é super especial Então, Carlão Eu queria aqui deixar O meu agradecimento O meu respeito E admiração Por esse projeto E também o carinho Que se tem pelo meu neto Luca Dizeram que vai seguir A carreira de futebol Vamos ver, né Mas falando da música Você percebeu Nesses anos todos Que vocês têm esse projeto Podemos falar de tudo Mas a música É o que me interessa Sim Você percebeu O quanto a música Pode transformar A criança Demais Demais, Bet Assim, é nítido Dentro do projeto de música Ele começou em 2013 Esse projeto Não, desculpe 2003 É muito, muito Muito Eu entrei no lar E ele já rolava Então, ele começou Com uma musicalização De flautas doces Ele foi crescendo Para violinos Violas Violoncelos Hoje a gente tem um baixo Também dentro Da nossa Baixa acústica Aliás, amo Temos flauta transversal Clarinete Então, a gente foi Ampliando esses naipes E agregando mais Crianças e mais jovens Que foram despertando O seu interesse Na música E despertando A sua inteligência emocional Então, você Voltando aqui Fazendo aquele link Você estava perguntando Da questão da profissionalização A gente não tem um projeto Voltado Assim, estritamente Para direcionar Para um direcionamento total Claro que a gente já fez Alguns projetos Focados com patrocinadores E tudo mais Para o público De 16 anos mesmo Mas, a gente tem A ciência De como é importante Continuar Pode continuar Desenvolver, Bet Esses alunos Dentro desse repertório Cultural e esportivo Porque quando você Desenvolve Todas as suas habilidades Como ser humano Você está pronto Para o que for fazer Porque a vida Assim, o trabalho É muito importante Mas, só o trabalho Não enobrece Assim, a sua vida Seus prazeres As suas descobertas É só o trabalho É só o trabalho Então, algumas crianças Foram mostrando Ao longo desse tempo Na música Uma vontade De seguir em frente E, em dado momento A gente percebeu Que os nossos alunos Mais velhos Da orquestra Estavam tendo que Buscar a saída Do projeto Para ajudar Na renda familiar Então, há dois anos A gente escreveu No nosso projeto De cultura Uma bolsa Então, hoje A gente tem 15 alunos Bolsistas Da Camerata Que recebem um auxílio Mensal Para que eles Não tenham Que sair Para trabalhar Para ajudar Em casa Exatamente Então, isso é uma coisa Que a gente desenvolveu Há pouco tempo E que tem sido um sucesso E é muito Engrandecedor Eles percebem Não só Como podem Vir a ser remunerados Pela música Que pode ser A profissão deles Mesmo Para o resto da vida Tanto como professor Como profissional Como profissional Receber cachês E tudo mais Mas como responsabilidade De estarem Dentro dessa Camerata O compromisso Só reforçou Para eles A importância Que tem ensaio Você tem que estudar Você tem que estar lá Você tem Não pode faltar Exatamente Eu percebo assim Eu tenho um manta Que aliás Sempre que eu ponho Coisas de música Nas minhas postagens É assim Música cura Música eleva Música transforma Sem dúvida Eu sou um exemplo vivo De que a música Me transformou Porque eu estava Deprê lá Nos meus 35 anos Triste Aquela vida Sem filhos criados Não precisava Tanto da mãe De repente Comecei a sentir dores Nas mãos Tristônio Não quero falar De depressão Melancólica Vamos dizer assim E tinha parado 20 anos de tocar piano De repente Põe um médico E ele fala assim Volta a tocar Eu descobri Através da música popular A cura Eu me curei Através da música E hoje as pessoas Falam sempre pra mim Manu Nossa mas você está Sempre alegre Você está sempre De bom humor Você não tem raiva Eu estou sempre alegre Eu estou sempre De bom humor Bom humor Eu não me irrito Com pequenas coisas Porque eu tenho A música dentro de mim Uma coisa que eu Falo na minha palestra Se eu acordar Mais pra menos Do que pra mais Até vocês escutem Isso aqui Canta parabéns a você Canta criança feliz Canta qualquer coisa Porque a música Ela opera Em 432 hertz É a vibração Da música E quando você está Com raiva É menos de 100 hertz O covid era 50 hertz Tá Muita gente pegou O covid Estava com baixa imunidade Baixa vibração Então quando você Entou uma canção Além de você Estar reativando Alinhando Seus chakras Você sabia disso? Ela alinha Os seus chakras Você também Está entrando Num estado vibracional Mais elevado Sai daquele 100 E você leva E você vai perceber Que depois que você Cantou um parabéns inteiro Você já não está Com aquela sensação Que vocês tiveram Alguns minutos antes É aquela máxima Quem canta Seus malhas Estão Minha mãe só falava Isso pra mim E não é um fato E eu percebo assim Aquelas crianças Cantando ali Tinha horas Que eu fechava Meus olhos Só de falar Eu me arrepio Eu me emociono Foi um momento Tão lindo Que eu queria Que você aqui Para testemunho De quem está nos vendo Me convidasse Pra ir lá Assistir um ensaio Com certeza Todas as terças Que horas vocês estão ensaindo A gente está ensaindo Próximo das 10 da manhã A turma da Camerata Se reúne Para fazer o Get together deles Tá Por exemplo assim Se eu tiver um violão Para doar Eu posso doar? Pode Pode Alguém toca Violão? Não na orquestra Mas eu tenho certeza Que vai ter alguém Interessado nesse violão Da turma Porque eu perguntei Outro dia Por que eu preciso Três violões? Fala Não preciso Dois estão bons Outra coisa Uma caixa de som Sabe essas De rodinha Pode doar? Pode Com certeza Porque você tem que Lá Pega uma salinha Alguém quer ensaiar Com o microfone Já tem um destino Para uma caixa de som Eu levo lá para vocês Mas ó Tudo isso aqui Me encanta Vamos lá Sei que vocês Transformam vidas Com certeza E vou pedir Se se importa De contar Algum caos Para nós Nossa Eu tenho Assim Tem algum? É difícil escolher um Eu acho que O Lar tem como Contei 68 anos de história Foram muitas vidas Transformadas Tem já Aluna que saiu E virou Policial militar Depois de Se reencontrou no lar E voltou a fazer O Aikido Que é uma outra oficina Que a gente oferece Dentro da O Aikido É uma arte marcial Que promove A harmonia Então não é O embate É a harmonia Do desvio Você colocar O seu adversário De uma forma Sem machucar Não tem a intenção De machucar Mas a intenção De desviar os corpos Trabalha toda Numa espiral Você vai adorar Conhecer mais sobre Aikido Nossa o que é Eu quero fazer uma visita Lá formal Inclusive Se houver a oportunidade Poder até fazer Uma matéria lá Ah com certeza Será que eles topam? Super Vão adorar De repente Pegar um pedaço Do ensaio Super A Amélia Nossa maestrina Amélia Cruz Vai adorar receber E contar pra vocês A história Ela tá Desde o início No lar Ela começou Essa história Em 2003 Na época Quando a gente começou Ela até compartilhou Com a gente A gente tava fazendo Esse mês Relembrando histórias Marcantes Dos funcionários do lar E ela comentou Como foi importante Naquele primeiro ano Que começou A gente começou as aulas E a gente fez uma apresentação De final de ano No Teatro São Pedro Na época Olha que mulher Uau Já em começo Já chegou lá E por quê? Porque a gente teve O apadrinhamento Daquela vez Do maestro José Carlos Martins Então não precisava de mais nada Ele foi lá no lar Regeu a pequena orquestra Que a gente tinha Junto com a Amélia Então foi super emocionante E marcante pra ela E ela tá Desde o começo Ela vai adorar receber vocês Vocês conhecem mais detalhes Da nossa camerata Por um acaso Você tem um registro De um, dois, três minutos Pra gente passar Aqui no programa? Tenho Mando pra vocês Então eu vou pedir pro Paulo Você coloca aí agora pra gente Pra gente ouvir um pouquinho Dessa camerata E vocês possam desfrutar O bem que eu pude Desfrutar recentemente Vamos lá, Paulo Por favor O bem que eu pude Lá, 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 ê Lá, 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 ê Lá, 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 ê Lá, 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 ê Minha vida, andar por esse país Pra ver se um dia descanso feliz Guardar das recordações Das terras onde passei Andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei Chuva, sol, roeira e carvão No dia de casa, sigo o roteiro, mas o mais pra céu E a alegria e o coração Minha vida é andar por esse país Pra ver se um dia eu descanso feliz Guardando as recordações das terras onde passei Andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei Mare, terra e carvão e verão Mostra o sorriso, mostra a alegria, mas o mesmo mar E a solta de um coração Lá, 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 iê Lá, 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 iê Lá, 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 iê Lá, 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 iê Foi emocionante escutar isso aí, né? Se alguém quiser, por exemplo, ir lá conhecer num ensaio também, pode? Pode, a gente combina e marca, sim E vocês têm, assim, uma programação que possa ser estendida o convite Pra quem gostar de música, assim? Sim, sim, avisa No final do ano, a gente tem nossa apresentação, né? Ela é voltada pros familiares Porque a gente ainda não vai conseguir retomar Mas a gente teve, Bete, em 2019 Uma emocionante e marcante apresentação na Sala São Paulo Uau! Mas, gente, não tô acreditando Você já ficou no top do top Ficou na Sala São Paulo Foi super emocionante Foi muito marcante Foi pré-pandemia, né? Assim, logo na sequência Não podia mais sair, né? Não podia mais sair Então, aquilo marcou muitos corações A gente lotou pra mil lugares, assim Dos mil e quatrocentos da Sala Foi super incrível E espero um dia retomar essa apresentação na Sala E daí poder convidar a todos, assim Mas, se vocês seguirem a gente no nosso Instagram É arrobalardabencon Vocês podem entrar no link da Bill E entrar em contato com a gente Marcar o interesse de uma visita Se cadastrar no formulário de voluntários Pra se envolver mais e mais com o Lar Vai ser um prazer Muito bom E eu agora, me ocorreu Porque assim, eu vou tendo insights, né? Recentemente no teatro B12 B32 Conhece? Ali na Faria Lima Onde tem aquela baleia Sim, sim Eu conheci o curador Que virá em breve aqui E lá é um espaço maravilhoso Eu posso sugerir Super A orquestra de vocês Inclusive, uma das coisas Tem que ter um patrocinador Pra poder que as crianças sejam remuneradas E vocês se apresentarem nesse teatro Que é maravilhoso Ótima ideia, Beth Ótima ideia Você gosta? Quebra, por favor, esse contato Então, já vou Olha, isso que rende pra caramba Além do conhecimento que eu adquiro É assim como se fosse um polvo Conexões Conexões humanas, né? Porque é disso que a gente vive É maravilhoso, maravilhoso Conta O nosso programa sempre voa, né? Conta aquela história que você ia contar De... Vou contar Uma história marcante Olha, eu vou contar uma história De uma professora Que está no lar até hoje Que é a Ana Regina Ela é educadora do Centro de Educação Infantil E ela começou no lar Na verdade, a mãe dela Era cozinheira da época Do Sopão Ela fez curso de costura na época Daí ela foi fazer pedagogia E já está há 20 anos no ar Como educadora E temos... Ela não é a única, tá? A filha daí A filha dela está no projeto As dois filhos passaram pela creche Os outros dois que ela tem E com certeza não Quer dizer, virou a família total A família total Então a gente tem muitas histórias como essa A Socorro, nosso auxiliar de limpeza Também os filhos dela fizeram o projeto O filho dela descobriu a música no projeto E depois descobriu essa paixão Virou MC Então assim... Ah, que legal É, é bem legal São várias Uma pergunta que eu acho que eu perdi no meio do caminho Quais são as crianças que vão lá? Porque você falou que fica perto do aeroporto de Congoia Sim Tá Quem é que pode fazer parte dessa comunidade? Vamos chamar assim Certo No Centro de Educação Infantil Como nós somos conveniados com a prefeitura É um sistema direto pelo site Pela prefeitura De um cadastro de matrícula pelo E.O. Não precisa ser do bairro Existe uma seleção desse site Que é de proximidade De endereço para a creche No projeto de contraturno A gente faz um processo seletivo Que a gente chama Pra conseguir priorizar as crianças Que precisam mais Mais carentes É, porque a gente tem uma demanda maior Do que vagas Tem muita gente esperando Tem, muita gente sempre querendo Porque todos os pais Não querem que a criança fique sozinha em casa A gente sabe que todo mundo passa o dia inteiro fora Então eles vêm o lar Como uma oportunidade De poder oferecer Todo esse currículo extra Curricular, né Então é aula de música É aula de dança É aula de xadrez É aula de Aikido É aula de futebol 100% gratuito Certo E alimentados E alimentados Então é uma tranquilidade Muito grande Pra quem precisa Então a gente faz esse processo seletivo As pessoas se inscrevem Nesse processo A gente faz uma triagem E tem um compromisso De acididade, né Então se Ah, sim Se essa criança não É, porque se essa criança Tá inscrita Ocupando uma vaga A gente espera que ela utilize ela Porque senão tem outra Que pode vir e ia poder adoeir Aí isso a gente dá o nome de compromisso Exatamente A gente conta Primeiro a escolha E o compromisso Exatamente Eu vou contar Por que que eu tô muito feliz De estar fazendo essa entrevista É, porque eu não sei se Logo em breve irá ao ar Uma entrevista Do Lar São Francisco Que é cuidado com o idoso Então você percebe Que tá cuidando da raiz Que é o bebê A criança O adolescente Que é o trabalho Que vocês fazem Que no Lar vocês fazem E o Lar E o São Francisco Que é cuidar dos mais velhos Que eles têm lá 350 idosos Que passam o dia Se alimentam Tocam Fazem esporte Então, gente O mundo tem jeito Tem, tem sim Tem jeito Precisa mais e mais pessoas Se engajarem Se você achou interessante O que a Manu Tá nos contando Entra no site Repete o site Embora eu vou aparecer Aqui embaixo O Instagram É arroba Lardabankon Benkon, tá? Arroba Lardabankon Divina Tá Entra lá Se você tiver a intenção De fazer um aporte Pra ajudar Que seja uma refeição De uma criança Num dia Você já tá ajudando Sim Ou se você quiser Se voluntariar Gente Dá um sentido Pra vida Sim Eu percebo Você já Ela tem 35 anos Eu tenho filho de 50 Mas não Eu percebo assim Que as pessoas Vão ficando sem propósito Não tem razão Pra acordar de manhã É Isso é verdade Você sente isso? E quanta coisa Que se pode fazer Se você tiver um olhar Ao seu redor E perceber que Tanta gente tem menos Do que você mesma E não tá reclamando Então Vira a chave Vai lá Faz alguma coisa Começa aqui pelo lar L-A-R E você vai ver Que a vida Realmente tem sentido E a vida É o que nós plantamos nela Porque você só colhe O que você plantar Verdade Esse trabalho Que vocês estão fazendo É maravilhoso Adorei Tá Quais as próximas metas Tem alguns objetivos Por aí? Sempre temos objetivos Gente Agora tá chegando O final do ano A gente tá abrindo Nossos projetos De lei de incentivo Para captação Então empresas Que operam no lucro real E podem fazer A destinação Do imposto de renda Nós temos projetos Para serem aportados Pessoas que querem Se comprometer Com qualquer valor mensal Recorrente Para ajudar Nessas nossas necessidades Que não são cobertas Pelos projetos Também estamos Sempre bem-vindos Doação pontual Também aceitamos Não precisa ser Apenas as recorrentes A gente tá desenvolvendo Agora um catálogo De produtos Sociais Onde você compra E 100% do lucro Vem destinado ao lar Então Ah, o meu convite agora É que a gente consiga Impactar mais e mais Vidas Até, Beth Me lembrei de uma coisa Para contar para vocês Porque o lar Tô com uma novidade recente Tudo que a gente acredita Como eu falei no início É entregar com excelência Todos esses projetos E a gente fez agora A iniciação Do nosso projeto De futebol Lá no sul da Bahia Em Santo André Agora em julho Acabamos de iniciar Ele tá atendendo No sul da Bahia? 80 crianças Sim Nós trouxemos O professor De lá Da escolinha De lá Demos um treinamento Junto com a nossa equipe De futebol Que é nada mais menos Do que a equipe Do Clube Pinheiros De São Paulo Que é assim Super qualidade Metodologia A importância Do esporte Como ferramenta De transformação Mesmo De educação Totalmente E eles estão Levaram Colocamos materiais Coletes Uniformes Toda a preparação Alimentação Transporte E eles começaram Agora as aulas Maravilhoso Eu vou deixar também Um outro vídeo Aqui para você passar Desse projeto Que começou na Bahia De quanto tempo? Porque senão Nós vamos estourar O nosso tempo Ah, ele tem um minuto Um minuto? Então, Paulinho Põe lá esse vídeo Aí também Tá? Porque a gente tem Que divulgar o que é bom Vamos esperar então Entra aí Estamos no sul da Bahia No município de Santa Cruz De Cabralha E é um prazer Hoje estar aqui Para poder mostrar Para vocês um projeto O primeiro projeto De expansão Territorial do LAR O LAR é uma instituição Que está completando Quase 70 anos Então a ideia Foi trazer para o Nordeste Um dos projetos Que a gente já executa Em São Paulo Há mais de 5 anos Que é o Corpo em Movimento Bom, pessoal Percebam que tem coisa Para caramba Para a gente se movimentar E fazer o bem Que é a proposta Do programa Sintonia Que já tem 10 anos Ai, eu tenho uma coisa Para avaliar A Manu vai ganhar O livro Sintonia Que trata Dos temas Que eu já trouxe São 360 e poucas entrevistas Sabe o que é isso? Nossa, tá dizendo Sem má notícia Eu vou entrar no Guinness Vai Porque má notícia É a coisa que mais vende, né? Você tem uma má notícia É a história Quando é boa notícia Mais leve E aqui Como no finalzinho Tem um QR Code A Manu Que está sendo entrevistada Hoje Que vocês estão vendo Ela já vai estar No livro que foi lançado No começo do ano É o máximo Máximo O melhor que eu posso dar Para você Muito obrigada, Beto Chama Sintonia O programa é Sintonia O CD Sintonia É autoral Você vai colocar Para a meninada Lá escutar Que sabe um dia Eles topam a minha música Gente Nossa, que chique Olha outra coisa Que já veio Gostei da ideia Já cediu os direitos Porque assim As músicas só falam Para o bem São animadíssimas Tem violino Gaita Vou pôr para tocar Vai pôr para tocar Fala aqui Ó, a Tia Bete Vem aqui visitar Vamos saber Vamos fazer É Agora você vai olhar Bem no olho Dos nossos internautas E deixa uma mensagem Porque missão Eu não vou te perguntar Se você está na sua missão Porque é retículo, né É claro que você Não está na missão Olha lá e conta para nós O que você poderia Deixar de mensagem Para todos Que são meus ouvintes Minha mensagem é Que façam um bem Por menor que ele seja Porque ele vai reverberar Na vida de muitas E muitas pessoas Sem dúvidas Sorria para o lado Sorria para quem Você puder E abraça a vida Uau Eu diria assim Faça o bem Vai fazer bem Para um monte de gente Mas um bem tão grande Será feito para você Mesmo que fez aquele bem Não é? Sem dúvida Você percebe Por essa menina aqui Aliás, no dia que eu não puder Fazer o programa Eu vou te chamar Sabe por quê? Você fala fácil Você não ficou intimidada Sorrindo Vocês não sabem, gente Aqui nesse programa Não tem que sofrer Parece que está rindo Falar com ela Aquela americana Aquela famosa Não esqueci Já sei quem é Opera Opera Então, não Aqui é só Beth Ripley Tá? Então, tá combinado O dia que eu não puder Fazer o programa Vou chamar a Manu Combinado Serei a substituta É Beth Beth substituta E você? Que nos acompanhou Eu faço todo mundo Da risada Eu me emociono Eu choro Mas não tem problema Borra a maquiagem Não tem problema A única coisinha Que eu peço Entra no meu canal Do YouTube E partilha Aquele tema Que você gostou Porque é só assim Que vocês vão ser Os beija-flores Dessa floresta incendiada É só assim Que a gente vai poder Multiplicar o bem Se você assistiu Gostou Vai dormir Procura mandar Pra aquela pessoa Que tá sem um objetivo Aquela pessoa Que é rica pra caramba E não sabe o que fazer Com dinheiro Vai ajudar no lar Com certeza Então tá aqui Super prazer De te conhecer Prazer também É tão gostoso Estar com um beijinho E um beijo pra vocês Até a semana Tchau, tchau Sintonia É o que nós temos aqui Beijo Tchau